Hoje chora a morte da estrela do lugar Madureira chorou Madureira chorou de dor Quando a morte do destino O homem recebe ao menino A sua estrela chamou Madureira chorou Alô, Boca! Madame! É esse que mata o tal que sai, o grande homem? O célebre Boca de Ouro. Prazer, muito prazer, encantada. Satisfação. Ah, Boca, minha amiga, estava louca pra te conhecer. Mas eu não sou ninguém. Está fazendo caixão de ouro. De ouro? Eu não sabia. Não. Tudo de ouro. Boca, sabe que essa história de caixão de ouro me lembrou um deus asteca, sei lá? Deus. Asteca. Deus asteca? Ah, Boca, antes que eu me esqueça, nós vamos dar campanha pro filho dos cancerosos. Então, com licença, eu vou apanhar o livro de cheque. Ah, não, não há pressa. Apoie depois. A minha amiga quer te conhecer melhor, fazer perguntas. E o Excelentíssimo? Como vai o Excelentíssimo? Ah, não me fale do meu marido. Está na ONU. O meu marido está na ONU, Boca. Contei o marido. É só a ONU. Mas sentem-se. Não, senhor. Senta! E vir para o Boca. Ele não é meio neorealista. É um tipo. O desse que adoraram todos. Você é meio neorealista, o Boca pode crer que é. Eu já disse que eu não sou nada. Eu sou o que o jornal diz. E o que o jornal diz? Está aqui, quer ver? O Luta Democrática me chama de Drácula de Madureira. Drácula. Tem mais, espia? O assassino de mulheres. O senhor mata mulheres? Eu explico. É o seguinte. Eu comecei fichinha. Naquele tempo eu tive que tomar os pontos na ignorância. Mas agora não. Agora eu não mato ninguém. Com sinceridade. E por que é que te chamam de assassino de mulheres? Ah, infuneraram uma mulher aí. Dizem que foi eu. Mentira. Nem conhecia. Mulher nunca vi. E umas três ou quatro vezes no marco. Mas não matei. Não era meu tipo. Perguntar aquilo vale, sim. Boca, como é aquela história? Não ouvi. A da pia. Vai, conta, boca. Vai, conta. Na cidade só se fala nisso. É osso. A história da pia? Vocês querem saber? Queremos. Madame, se a senhora fosse um homem, eu lhe dava um tiro no meio da casa. Mas que atitude é essa? Mas eu conto. Vou contar. Sim. Eu nasci numa pia de gafieira. Naquele tempo não se chamava gafieira, hein? A gafieira chamava-se os imperadores da floresta. Com sede no jacarece. Nome típico. Minha mãe era gorda. Tão gorda que não se notava a barriga de gravidez. No ano, um mês, ela foi dançar nos imperadores da floresta. Ela dançou, cantou, pintou o caneco. No meio da dança, ela sentiu um troço, um puxo. Ela pediu licença ao par, que era um preto. Minha mãe não fazia questão de cor. Ela pediu licença ao par, foi ao toalete das mulheres, então eu nasci. Minha mãe me apanhou, me colocou dentro da pia, abriu a bica em cima e chimica. Depois ela voltou pro salão. Nossa, que história! Imagina a minha cozinheira ter os filhos em perna. Boca? O que é, minha vidinha? Você tá chorando, Boca? Você já viu um homem chorar? Boca de olho não chora! Senta aí! Agora eu tenho uma bomba. E não é pra você não, é pras outras! Um estouro! Ai, minha mãe! Senta aí! Pérolas verdadeiras? Ai, tá em chão, pera! Uma de vocês duas vai ganhar esse colar? Quem? Pra quem tiver os peitos mais bonitos pra ele colar. É tipo um concurso de seios. Exatamente! Um concurso! Mas eu... Eu quero ver quem tem peitinha de pombo. Você é esperto? Madame, esse colar custou 500 mil cruzeiros. Chega! Vale, não vale! 500 mil cruzeiros? Deixa eu ver, Boca. Olha, pérolas verdadeiras. Maravilha! Estou toda arrepiada. Mas essa menina aqui vai ficar olhando? Vale! Vai ficar olhando sim, e daí? Você não quer impaciência? Eu vou guardar esforço. Eu quero! Eu também! Queremos! Meu marido também, depois que fez clicar na gesta, tudo natural. Primeira! Você! Eu não! Vai você que fez cirurgia plástica! Eles saem até o chão Me quebramos na batida do Miami, pancadão Eu tenho a força, cavaleiro de Jedi Então vem, Popozuda! Vai! 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 Popozuda! Vai! Popozuda! Vai! Popozuda! É quebra legal! Vai! Popozuda! Vai! Popozuda! Popozuda! Vai! Popozuda! Que bela cheira! É Popozuda falar! É Popozuda falar! É Popozuda chifaneira! É Popozuda pirachá! Eu tenho a força, cavaleiro de Jedi Então vem, Popozuda! Chega! Chega! Vai! Vai! Agora eu! Você não pode, minha filha! Mulher que mostra os peitos, não tem vergonha! Os meus são bonitos! Cala a boca! Vem cá! Pops! Perdeu! Não tem nenhum! Perdeu! Mas isso é marmelada! Dá uma porra! Escuta aqui, eu vou falar uma coisa pra senhora. Eu não chamo mais ninguém aqui de madame, porque ninguém aqui é madame. A única madame que tem aqui é aquela menina, compreendeu? Você está se alterando? Sim, eu nasci numa pia de gafieira, sim! Minha mãe é do avito em cima de mim. Agora desenferta! Rua, rua, suas galinhas! E eu te conheço? Vá, que eu te dou um passavol, senhor ordinário. Vamos. Vá, vá, vá! Vá, vá, vá! Vá, vá! Toma vergonha nessa cara! Grandesíssima! Tens raiva delas? Tudo metidas a besta e bem feio. Eu não vou com essa raça. A única que eu gosto é a Grace Kelly. E quem é essa? A artista! As outras eu não vou. Sabe a vontade que me deu? Acender um cigarro e queimar o seio de cada uma delas. Mas nenhuma dessas gajas tem um colar com o seio. Ai, eu só tive colar das lojas americanas. É meu? Deu! E tudo isso também é meu? Quê? Eu nunca tive nada. Quer dizer, meu, eu sou casada. Casada? Mas eu vim pra ficar. Onde? Aqui! Na minha casa, não é a minha casa? Tua! Teu marido vai subir pelas paredes! Louca! Eu perdi minha mãe. Quando? Hoje. Morreu hoje, mas eu ando com a cabeça tão que eu me esqueci completamente. Mas completamente. Ai, chora, meu regia. Pode chorar. Eu não tenho vontade de chorar. Tua mãe morreu, mas é tudo teu. Meu! Meu! Você tá vendo isso aqui? Ai, não, Leleco, não! Corta tudo! Eu não fiz nada! Pode arregaçar na cara com isso aqui, né, Celeste? Ai, eu te juro! Ele vai morrer! Por que eu te mato, Celeste? Ai, meu Deus do céu! Eu vi, ninguém me contou! Eu tava na lotação e ele foi emparelhado com teu táxi! Não era eu! 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 Tá mergulhosa! Você nunca me bateu, hein? Confessa! Anda! Eu vou confessar! Mas a hora não é que você tava tendo sono. Continua! Era eu sim, Leleco. Eu tava no carro. Mas não era um táxi, quer dizer? Era um táxi fazer uma lotação! Quem ia contigo? Era um desconhecido! Sua cínica! Eu te juro! Minha mãe morreu outro dia, eu te juro pela alma da minha mãe! Os outros passageiros saltaram pelo caminho, o sujeito que ficou eu nunca vi! Eu não sei quem é, eu não faço a menor ideia! Não sabe? Por essa luz que me alumia! Acredito! Pois olha, eu vou te falar outro troço! Quando eu tava na minha lotação e lia emparelhando com teu táxi... Era um desconhecido! Eu lia com um desconhecido! Um desconhecido e te beijou! Quem me beijou? Um desconhecido! Não era desconhecido? Pois é! Desconhecido e te beijou! Simples como água! E lá na minha lotação todo mundo viu! A gente tá rindo e ainda acha graça! Ficaram rindo, fazendo piadinhas e mal sabiam que eu tava lá! O besta do marido! Ah Celeste! Olha o que eu vou te falar! Outro diz quem era o cara! Era um desconhecido! Escuta Celeste! Eu não reconheci o cara, eu só reconheci você! Outro diz quem é ou eu te mato! Diz! Diz! Quem é? Você conhece! O nome! Eu quero o nome! Boca de ouro! Repete! Boca de ouro! Não pode ser! Mas logo boca de ouro! É por isso que eu acredito num destino é batata! Ninguém foge ao destino! Pois olha Celeste, eu vou te contar teu troço! Quando eu tive um cara te beijando e deu uma luz e eu pensei Vou anotar o número do táxi! Anotei! Tá aqui ó! Vinte e dois mil setecentos e vinte e três! Peguei e joguei na centena e no milhar! E se eu ganhar, quem vai me pagar é o teu amante! O boca de ouro! Eu sou fatalista por essas e outras! É teu amante! Você sabe! Mas eu quero a tua confissão! Fala! É meu amante! É meu amante! Agora eu vou te falar porque eu não te matei! Ainda! Eu não te matei! Porque eu joguei cem mil réis no milhar! Cem mil réis! Eu combinei com um cara do jogo do bicho vinha aqui me dizer se eu ganhei ou não! Tá quase na hora! Daqui a pouco o sujeito entra aí! E quando eu chegar Celeste! Se eu ganhar, eu ponho seiscentos contos no bolso, te parta a cara e pronto! Mas se eu perder, eu te enfio no pijama de madeira! Quero viver! Vive enquanto o cara não chega! Mas até lá, eu preciso saber de uma coisa que não sai da minha cabeça! Por que me traístes? Teste fria em mar, mas fala por que me traístes! É uma história muito complicada! Fala Celeste! Eu vou contar tudo! Fala por que me traístes Celeste! Tô com o pijama de madeira! Tô com o pijama de madeira! Tô com o pijama de madeira! Quando eu tinha uns dez, máximo, doze anos... Me termaram no colégio mais grandfino da cidade! Só tinha lá a menina das melhores famílias! Tô mentalada até hoje com aquele colégio! Só tinha menina rica e tudo mentir da besta! Se eu te matasse, a outra dizia pra mim... Minha avó foi namorada de Joaquim Nabu. Para com essa palhaçada! Eu vou te falar porque me traístes. Dinheiro! Eu nem sei porque se casaste comigo sempre gostou da Maria Eliana no bolso, né? E outra, sempre odiou andar de lotação. Eu hei de ser rica. Te esquece que vai morrer? Não, você vai ganhar no milhar. Quem sabe? 600 mil cruzeiros. Ai, se eu tô ganhada, tu me dava pra Europa pra ver a Grace Kelly. Você me trai? E quer que eu te dava em pré-Europa conhecer a Grace Kelly? Não. Dá. Dá. Escuta aqui, Celeste. Escuta! Eu gosto de ti. Eu gosto de você. Tu é se fria em mar. Mas eu ainda gosto de ti. Escuta o que eu vou te falar, Celeste. Se eu perder! Se eu perder! Eu te mato! e me mato! É o cara! Fala! E aí, ganhou? Perdi! Eu falei, Celeste. Eu falei! Não, não! Porque se eu perdesse, eu te matava e me matava! Eu pago milhar! Você? Eu não. Porta de ouro paga a mim. Por quê? Dá a mim. O dinheiro que eu pedi a mim não nega. Mas se ele dá a ti, é porque eu tenho a ser só comigo, né Celeste? Só comigo! Batuta? Como vai teu caixão, boca? Ouvi! Teu caixão de ouro? Ah, vai bem. Caprichamos. Pronto! O quê? O caixão? A pressa! Pra que pressa? Você pode tomar um tiro? Tiro! Ou facada? Batuta, eu tenho o corpo fechado. Pois é, boca. Você quer uma coisa pra mim? É verdade que as mulheres casadas que você papa, você pega as alianças e manda derreter? Não entendi. Entendeu sim. Você é vivo? Pega as alianças e manda derreter pro teu caixão de ouro? Logo eu? Você sim. Você. Boa piada. Boazinha. Pois é, boca. Esses dias apareceu uma dona lá em casa sem aliança e foi dizer ao marido que a aliança caiu no ralo do banheiro. Ou foi parar no teu caixão de ouro. Batuta, eu te digo uma coisa com sinceridade de alma, eu não tomo mulher de ninguém. Toma. Casada não. Como é que eu te vi com uma? Quando? Hoje. Mas eu te vi com uma dentro de um táxi. Bom material, hein, boca. Casada. Casada, boca. Batuta, hoje eu não coloquei o pé na rua. Mas eu te vi com uma dentro de um táxi. Pegou o número do táxi e anotei. Joguei na centena e no milhar. Perdeu? Ganhei. Então meus para-choques? A centena não interessa. O milhar. Você vai pagar o milhar. Deixa eu ver teu jogo. Aqui, ó. Vinte e dois mil e setecentos e vinte e três. Pois é, não deu? Não deu? Não deu? E agora? Fala! Deu ou não deu? Deu? Claro que deu. Quanto é? Faz as contas. Eu joguei cem mil cruzeiros. Pô, então o negócio alto pra chuchu são cem cruzeiros por toção. Exato! Ah, o ponto são seiscentos. Os contos que aqui é assim eu abro falência, porra. Paga! Batuta, vamos fazer uma porra. Eu te dou cinquenta como? Ou tudo esse furo de bala? Qual que tá aí? No olho junto do dinheiro e me dá agora! Leleco! Morto? Quase! E nem vai morrer? Depende! Como depende? De ti! Por que de mim? Quero que tu digas, mata! Aí eu mato! E tu me dá os seiscentos contos de milhar? Diz outra vez! Eu quero dinheiro pra mim, você paga? Mato teu marido? E tu me dá os seiscentos contos? Espera! Eu tive uma ideia! Uma big ideia! Eu quero ser assassina antigo! Tu vai ser assassina comigo! Não! Toma! Pra quê? Assim tu nunca dirásse que ela tem teu marido! Anda! Mete o punhal! E agora? Você pá? Eu quero ser assassina! 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 A casa está bonita, a dor está demais A última vez é quando o tempo está Balança os cabelos